Nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre o pixel. O pixel é uma unidade medida que a gente chama de absoluta, beleza? Só dando uma introdução. O que você define vai ser aquilo o tempo todo. Ele não varia, beleza? Essa é a ideia. Absoluta significa isso. Não tem uma variação e não depende de outra coisa para mudar o tamanho e tudo mais. Mas tem uma coisa muito curiosa, que é exatamente isso aqui, que está aqui em cima. O pixel não é um pixel no CSS, é uma enganação. E aí eu vou te explicar por que que não é, e aí você vai entender o rolê todo. Top, e que é um pixel também. Se não, você não sabe o que é um pixel, você vai aprender agora. Então, de novo aqui na lousa, que é bem suave esse. O pixel o que é? É um ponto de luz no seu monitor. É realmente pontinho. Se você quiser descobrir mesmo, baba na mão e põe na tela aí, que você vai ver um monte de pontinho brilhando. Esse monte de pontinho brilhando, realmente é um pontinho de luz. Eu realmente descobri isso quando eu era muito pequeno. Minha mãe ficou bem feliz. Quando eu era pequeno, eu tinha aquela TV de tubo. Mãe de aquelas TVs de tubo? E eu babei na mão, né? E pus, eu me lembro desse dia. Eu pus a mão lá na tela, e aí ficou brilhando. E nesse dia eu estava com um copinho de água na mão. Eu devia ter poucos anos de idade, não sei, porque eu tenho essa memória. E eu joguei aquele copo de água na TV. Depois disso eu vi alguns gritos e alguns tapas na bunda. Eu fui muito feliz. Mas foi legal que também não vi a tela... Na verdade foi legal, porque eu nem vi a tela brilhar como eu esperava. Beleza? Então esses pontinhos brilhantes, eles têm as três cores que eu expliquei pra você. O RGB, beleza? Então ele tem o vermelho, o verde e o azul. Cada ponto. É isso que você tem que ter como ideia. Então esses três pontos estão agrupados. Então imagina que você tem lá os três pontos mesmo. Então você vai ter assim, um vermelhinho, um verdinho, beleza? E um azul. Lógico que eles são muito próximos e eles formam aproximadamente um quadrado. Essa é a ideia. Só que é esse ponto flutuente. Por isso que a gente usa no CSS, porque a gente está fazendo um site que vai funcionar em uma tela. Seja ela do celular, seja ela do computador. Até aí tudo bem. A parte que é um pouco mentira é o seguinte. Quando você compra um aparelho, seja qual for, um monitor, que tem tela, você compra ele baseado em uma resolução. Essa resolução é a quantidade de pixel que tem naquele monitor ou naquele celular. Por exemplo, você está comprando um monitor aí. Vamos dizer assim, um monitor de 17 polegadas. Então você tem um monitor 17 polegadas simples da sua vida. Então a polegada é medido de uma extremidade à outra, na diagonal, e você tem aqui 17 polegadas. É assim que é medida as polegadas de um monitor. Então depois você vai ver a resolução desse monitor que define a qualidade desse monitor. Quanto mais pixels tiver uma resolução menor, beleza? Uma polegada menor, mais qualidade tem esse monitor, mais pixels na tela, mais detalhe da imagem você vai ver. É daí que sai a ideia de 4K, 8K, que são 8K de pixels, 4K de pixels numa tela. É muita coisa, é assustador. Top? Então esse é o rolê. Então imagina que você tem um monte de pontinhos aqui. Vou colocar tudo vermelho, um monte de pontinhos, até chegar do outro lado. Esse monte de pontinhos até chegar do outro lado, vamos dizer que é 1920x1080. É uma medida de monitor comum hoje em dia. Mas os antigões lá, na minha época era 800x600. É, quando eu era jovem aí, eu tinha os monitores de 860 até talvez uns piores. Repara que a diferença é bem grande hoje em dia. E é o mesmo, é a mesma polegada. Então o monitor antigo, ele tinha aí vários, você dá para ver os pixels na tela, bem bonitão. Bem feio, na verdade. Aí parece até um pixel art, eu rolei. Agora não, agora você vê tudo no detalhe. E por que o pixel do CSS não é exatamente um pixel, como você está pensando assim, do monitor? Porque é tão pequeno, mas tão pequeno, que o CSS tenta achar um padrão. Ele tenta calcular, na verdade o navegador, calcula uma quantidade de pixel padrão. Então quando você coloca um px, na verdade, no pixel físico, que eu vou chamar de pixel físico, e o virtual é o pixel do CSS, você tem uma representação aproximadamente de 3 pixels. Beleza? Aí como que eu sei isso? Eu não sei na real, eu não fui medir, eu não fiquei medindo o pixel quando eu escrevo no CSS, é meio improvável que eu conseguisse. Mas isso está na especificação mesmo de como funciona o CSS. E por que é importante você ter domínio disso? Você sabendo o que é o pixel, e sabendo que ele não é exatamente um pixel, você sabe aí que se você colocar 1.600, até é culpa até lá toda. Você fala, nossa, eu culpou, né? Você está mentindo para mim. Não, ele também calcula isso de uma forma que fica transparente para você e você acha que é isso. Top? Quando você for trabalhar com o mobile, e aí a gente vai ter o próximo curso desse aí de mobile, beleza? Esse é o rolê. Quando você for trabalhar com o mobile, isso daqui vai ficar muito mais claro. Porque o que acontece? O celular, ele tem uma quantidade aqui de polegadas muito menor, tipo 6 polegadas. Só que a quantidade de pixel é muito próxima do monitor. Então, ele tem muito pixel, muito, mas muito pixel, top, por área ali, muitos, muitos. E aí, se fosse exatamente um pixel no virtual e no físico, você teria um botão aqui que ocupa metade da tela. Vamos dizer que o celular está de lado, né? Vamos virar aqui, que aí fica mais parecido com o monitor. Então, vou virar meu celular aqui, só para você já ir entendendo, se preparando aí, se preparando para o próximo curso, hein? Então, imagina que o celular está assim de lado. E aí, você tem aqui 6 polegadas. E aí, o desenho aqui, uma parada que vai ocupar metade da tela. Até aí, tudo bem, né? Metade da tela aqui é suave. Dá para ver um botão que ocupa daqui até aqui o texto dentro dele na suavidade. Só que se fosse exatamente a mesma quantidade de pixel, quando você fosse desenhar esse botão aqui, ele ia ocupar metade da tela, só que o texto dentro dele ia ficar minúsculo. Provavelmente, você já viu alguns sites assim. Quando você habilita a versão desktop de um site, você quase não consegue ver o site. Fica horrível, mas ele se encaixa, porque a resolução, a quantidade de pixel que tem ali dá para você ler. Beleza? Você começa a dar zoom para tentar ver o site. Se você passou por isso, é porque a pessoa não usou um recurso que tem dentro do navegador, que possibilita realmente ter esse pixel virtual, esse pixel físico. Por isso que é mentira que um pixel é um pixel, beleza? Um pixel do físico não é um pixel do CSS, é um pouco diferente. Aí você não precisa se preocupar, Mas enquanto usar, o que que isso... Não, você não precisa se preocupar. Você precisa ter o conhecimento para saber que não é, e de mais para frente a gente vai evoluindo esse pensamento, beleza? Mas por enquanto, guarda esse conhecimento na caixola que é importante. E agora você sabe o que é um pixel, que é um pontinho de luz na tela com as três cores do RGB, que é a cor aí do monitor, da forma que emite a luz. Se elas estão todas acesas, emite o branco. Se os três pontos estão totalmente apagados, é o preto. E variando as cores aí conforme você põe a densidade de uma cor ou outra. Show? Então, é isso que eu queria explicar nesse vídeo. Simples, feliz, calminha ali na felicidade. Agora você sabe o que é um pixel de verdade, sabe que tem algumas gambiarras aí que o CSS se vira. E mais uma coisa interessante, se você já mexeu com o mobile, tem o DPI, beleza? Aí trabalha um pouco diferente. sabe quando você vai fazer app pra Android, pra iOS? Provavelmente eu vou falar do DPI, é a densidade desse pixel. É a quantidade de pixel que cabe em um pixel. Fragou? É esse o rolê. Show? Valeu aí, brigadão e bora pro próximo vídeo.